Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês, pessoal, uma torta de liquidificador de mandioca e sardinha. É uma delícia! Vamos aprender? Vocês vão precisar de 4 colheres de cebolinha verde, meia xícara de azeitonas pretas, dois tomates picados, uma cebola média picada e duas latas de sardinha com molho. Vamos colocar na vasilha os dois tomates picados. Essa torta fica uma delícia! Vocês vão gostar de fazer. Vamos colocar as 4 colheres de cebolinha picada ou outro cheiro verde de sua preferência. Vamos colocar meia xícara de azeitonas pretas e uma cebola média picada. Vamos colocar agora as duas latas de sardinha. Vamos tirar bem, né? Aproveitar bem. Vamos tirar toda a sardinha da lata e da segunda lata também. São duas latas de sardinha com molho. E depois que a gente mexer bem, nós vamos reservar esse recheio para nossa torta. No liquidificador, você vai colocar três quartos de xícara de óleo, uma xícara quase cheia, uma xícara quase cheia de óleo. Uma xícara de leite, uma xícara de mandioca cozida e picada. Vamos colocar dois ovos inteiros. E vamos bater por cinco minutos. Nós vamos colocar um tablete de caldo de galinha ou um tablete de caldo de legumes, viu? Fica a sua preferência. Vamos colocar na vasilha, né? Vamos acrescentar duas xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar uma colher de sopa de fermento. E vamos mexer. Agora nós vamos colocar mais meia xícara de leite. E vamos continuar mexendo. E vamos acrescentar mais meia xícara de leite. Então, o total de xícara de leite aqui nessa massa é uma xícara. Vamos mexer bem. A massa já está boa. Mas fica uma massa bem homogênea. Eu untei a forma com óleo. Nós vamos colocar a metade da massa. Vamos espalhar bem. Você pode fazer em uma forma pequena. Como eu não tinha uma forma muito pequena, eu coloquei em uma forma média. Vamos espalhar o recheio. Todo o recheio na metade da massa. Enquanto isso, você pode pré-aquecer o forno. E vamos colocar o restante da massa. Vamos colocando e depois vamos espalhar bem. E vamos levar ao forno por uma hora a 180 graus no forno pré-aquecido. Espalhamos bem a massa. Vamos colocar orégano. Vamos espalhar orégano. Sobre a massa. E olha só como ficou, pessoal. Depois de uma hora no forno, ela fica uma massa bem cremosa. Fica uma delícia essa torta. Vale a pena vocês fazerem. Obrigada por vocês terem assistido. Fiquem com Deus.